Na sequência numérica, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 66, 67, 68, os termos se sucedem segundo um padrão. Mantido o padrão, o décimo quarto termo é o número... Bom, galera, tá aí a sequência. E você tem que achar o padrão do décimo quarto termo. Ela já lhe deu 12 números, tá vendo? Coloquei aqui embaixo a ordem dos números e dividi em bloco de 3. Porque a cada 3 números acontece alguma coisa e aí tem uma sequência de 3 números, acontece outra coisa. Então, ele quer que a gente ache o décimo quarto termo. A gente tem até o décimo segundo. Então, questões desse tipo não tem para onde correr. Você tem que ficar olhando, olhando, tentando tudo que vier na sua cabeça até achar o padrão. Se não achar, vai para a próxima. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui inicialmente? Vou tentar uma subtração. Observe, eu vou subtrair o 6 com 1, o 7 com 2 e o 8 com 3 para ver se dá alguma coisa. Observe que quando eu fiz essa subtração, eu achei o número 5. 6 menos 1, 7 menos 2 ou 8 menos 3 vai dar 5. Então, eu vou colocar esse primeiro número aí para a gente trabalhar com ele. Agora, eu vou ver se esse padrão é possível manter nas outras operações. Um padrão de subtração. Eu vou pegar agora este bloco aqui, 21, 22, 23 e vou subtrair 6, 7 e 8. Cada um com seu par. 21 menos 6, 22 menos 7, 23 menos 8. Observe que dá 15. 5, 15. O que você acha disso? Será que dá para ter um padrão? Vamos lá. Vamos destrinchar. Sempre que você pega questões desse tipo, de múltiplos, trabalhe com ele de forma destrinchada. O que é isso? Observe que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Agora, a gente vai trabalhar com o terceiro bloco. 6, 6, 6, 7 e 6, 8. Vamos subtrair de 21, 22 e 23 para ver se a gente acha o padrão. Se achar algo que faça sentido, já foi. Então, vamos lá. 6, 6 menos 21, 6, 7 menos 22, 6, 8 menos 23. 45. 45 é múltiplo de 5 e é múltiplo de 15. Então, vamos destrinchá-lo. Vamos separar os termos. 3 vezes 3 vezes 5. Então, observe agora que você tem um padrão. 3 vezes 5. 3 vezes 3 vezes 5. Então, qual o padrão? Toda vez agora você vai multiplicar por 3. Então, você vai pegar aqui agora. Aqui agora você tem 3 vezes 3 vezes 5 e vai multiplicar por 3. Está vendo? Esse 3 novo aqui. Esse é o padrão. Você pega a operação anterior e multiplicá-la por 3. Pronto. Quanto é que dá isso? Isso aqui dá 135. Beleza. Agora, a gente tem que achar aqui a nossa interrogaçãozinha. O nosso número 14. Então, beleza. A gente tem aqui o 11º, que é o 67. E a gente quer o 14. O 14º termo. Então, a gente vai trabalhar com a interrogação e o valor de 67. Está vendo? Vamos pegar aqui o 67. E vai pegar a nossa interrogação, que é o nosso 14º termo. Então, todas as vezes a gente vinha subtraindo. Está vendo? 66 menos 21. 21 menos 6. 6 menos 1. Agora, você vai pegar este valor aqui. E vai somar com o 67. 67 mais 135. Você vai achar o 14º termo, que é 202. Resposta alternativa à letra A. Ah, mas a gente sempre subtraiu. Você agora somou. Observe, galera. Se você pegar 202 e subtrair de 67, você vai achar 135. Se você pegar 201 e subtrair de 66, você também vai achar 135. Então, a gente achou o padrão. E eu provei para vocês que ele funciona e achei a alternativa. Tem questões desse tipo. Não tem para onde correr. É ficar tentando, tentando, tentando. Se achar que vai perder tempo, volta no final da prova. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço. E até a próxima.